Música Quando eu tô no palco eu sei que elas ficam crazy Eu não tenho tempo nem espaço para essas ladies Estou a junto a Gita ao lado da minha baby Quando eu tô no palco eu sei que elas ficam crazy Eu não tenho tempo nem espaço para essas ladies Estou a junto a Gita ao lado da minha baby Quando ela abre o meu Insta fica logo possuída Diz que não quer esta vida e que em mim já não confia Tanta grupi que eu aturo Para mim já nem tem assunto Se tu é que és o meu mundo Para que perder tempo a pensar nisto tudo Eu nasci para ser uma estrela mas quero que fiques aqui ao meu lado Não é de agora, já te disse em tempos Fica descansado e eu trato tudo o recado Não vendo droga mas eu tô marcado Sei que é difícil o que tens passado Grupo e chumbof estão em todo lado Mas isso para mim já foi ultrapassado Nunca me esqueço daquele hospital Naquela noite eu quase vi o fim Ansiedade faz-me bater mal E eu agradeço por estar sempre aqui Baby olha para trás e vê o que passamos Eu não respondo não é pelas bitches Eu estou no meu giga e só paro com manos Todo esse Gita é para os nossos planos Tu és diferente eu posto na moldura Baby confia aqui não há enganos Nunca vou cair em esquemas de putas Quando eu estou no palco eu sei que elas ficam crazy Eu não tenho tempo nem espaço para essas ladies Estou a juntar Gita ao lado da minha baby Quando eu estou no palco eu sei que elas ficam crazy Eu não tenho tempo nem espaço para essas ladies Estou a juntar Gita ao lado da minha baby Quando estás no palco eu sei que elas ficam crazy Tão a andar pa' groupies, mas eu sou a tua lady Faz muito de ti, mesmo assim perdem teu dobro Bitches dão apoio, mas eu sou o teu encosto Got me feeling on them chills Got me vibing, think I give up on them feels Think I give up on them feels Fuck on them feels Quando eu tô no palco, eu sei que elas ficam crazies Eu não tenho tempo nem espaço pa' essas ladies Tô junto aqui, tá ao lado da minha baby Quando eu tô no palco, eu sei que elas ficam crazies Eu não tenho tempo nem espaço pa' essa galera Tô junto a tudo, a lado da minha baby